Olá, meu nome é Eduarda Guida Silva do Rosário, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia e esse vídeo tem o intuito de apresentar o trabalho de Iniciação Científica realizado por mim com apoio da FAPESB sob a orientação do professor Domingos Cardoso, cujo tema é o Complexo Hermosa e Baienses Legonosa Papilonoide, Caracterização Morfológica e distribuição geográfica. Leguminosa é uma família super diversa e a gente pode encontrar representantes dessa família no nosso dia a dia facilmente, na nossa mesa, como a soja, o feijão, a ervilha, já papilonoide é a subfamília mais diversa dentro de leguminosa. Ela tem ampla distribuição e é muito caracterizada por sua flor papilionada. A flor é composta por duas pétalas que formam a carina, um estandarte e duas alas. A gênero hermosa foi descrito e incluído na subfamília papilonoide em 1811 pelo botânico George Jackson a fim de incluir espécies arbóreas de grande e médio porte ou arbustivas que possuíam folhas emparipinadas, raque canaliculado e também os folilos subapostos. Em 1965, a pesquisadora Arrude registrou a hormosa baiense como sendo a única da seção de colores com ocorrência na Bahia. Essa seção é muito caracterizada pelas sementes de vermelho e alaranjadas, o hilo elíptico de 3 milímetros de comprimento, assim como as nervuras secundárias dos folilos sendo fortemente arqueadas. Posteriormente, foi descrito e registrado as espécies hormosa lime e hormosa nítida, pertencente também à seção unicolores, com ocorrência na Bahia. As coletas feitas durante todos esses anos foram consultadas através dos bancos de dados online, assim como dos herbários. Dessa forma, foi possível comparar essas coletas com material tipo da espécie em questão. Material tipo é o material que foi utilizado para realizar a descrição da espécie. Os dados que foram retirados dessas análises, como as medições das folhas, folilos, da semente, fruto, vão ser utilizados para uma posterior atualização das escicatas que estão depositadas nesses herbários, assim como uma delimitação maior do complexo hormosa baiense. Além disso, todo esse material que foi analisado foi utilizado para preparar uma descrição morfológica mais completa e atualizada sobre as espécies trabalhadas. Foram analisadas cerca de 30 espécimes do complexo hormosa baiense, utilizando o material físico do ALCB, que é o herbário da Ufoba, e também o HUFs, que é o herbário da Universidade de Feira de Santana, assim como o material depositado nos bancos de dados online dos herbários internacionais, como o herbário Royal Botanic Garden, The New York Botanic Garden, entre outros. Para a medição dos verticeiros florais, foram utilizados paquímetro, placa de Petri, e para as escatas que possuíamos apenas nos herbários online, foram utilizados os programas TPS útil e MorphoJ. Como o trabalho foi redirecionado para algo mais teórico devido às implicações da pandemia do novo coronavírus, obtive como principal resultado as descrições morfológicas mais robustas, que poderão ser utilizadas futuramente, juntamente com outros trabalhos, para a identificação das espécies em questão. Além disso, as análises dos materiais mostraram que existe divergência nos materiais depositados nos herbários com um material tipo. Isso varia entre pequenas atualizações e acréscimos até táxicos identificados incorretamente. Hormose baiense, por exemplo, possui registro fora da baía, porém esse material possui característica diferente quando comparado ao material tipo da espécie. Isso pode significar que pode se tratar de uma espécie que ainda não foi publicada. Os dados e atualizações presentes nesse estudo, nesse trabalho, eles irão contribuir para a descrição dessa nova espécie posteriormente. Gostaria de agradecer a FAPESB pelo apoio e incentivo, assim como o PIBIC, a Universidade Federal da Bahia, o Instituto de Biologia, a meu orientador e aos meus colegas do laboratório. Gostaria de agradecer a FAPESB pelo apoio e incentivo,